E antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer em especial a todos os nossos membros do canal. Torne-se membro do canal por apenas R$ 2,99 acessando o link que está na descrição do vídeo. Além de ajudar o canal em projetos e vídeos, você terá diversos benefícios exclusivos. Então, bora pro vídeo? Fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje é dia de a gente falar mais uma vez sobre coleção, mas vamos falar sobre algo muito bom que é economia na coleção. Bom pessoal, como sabemos aí, nós vemos que o mercado retrogame está em uma completa guerra a respeito de preço. Temos grandes lojas vendendo itens a preços superfaturados, grandes sites e muitas pessoas que se influenciam através disso, né? E todo mundo está sempre apontando o dedo no outro, dizendo quem está certo e quem está errado. Não estou dizendo aqui que a gente deve parar com essa guerra. Ela tem que continuar até que algo bom seja feito e que ocorra algo positivo com isso, né? Afinal, como aqui o canal Consumidor, você que é consumidor, você tem que exigir o direito do preço honesto nas suas coisas que você vai comprar. Então sim, sempre exija o melhor pra você. Mas pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre uma das várias alternativas pra você economizar na coleção. E é que eu vou estar trazendo aqui hoje, são vários produtos que possuem no AliExpress que você consegue comprar ele e enfeitar a sua coleção, organizar a sua coleção, adicionar itens da sua coleção que você possa dar continuidade a ela e traga um certo auxílio, beleza? Então eu vou estar fazendo aqui várias comparações de itens que você consegue num preço bem melhor no AliExpress, até porque o AliExpress é o site principal pra esse tipo de coisa. Se você vai na Shopee e você vai no Mercado Livre e comprar um item de um brasileiro, tem 99% de chance dele ter comprado no AliExpress, acreditem se quiser. Então é isso aí pessoal, vou estar mostrando aqui vários itens, e a gente vai estar fazendo algumas comparações a respeito desses itens aqui com o AliExpress. E é claro pessoal, que todos os itens citados vão estar na descrição do vídeo. O link vai estar lá, você acessa pelo link e faça a compra, tá? Todos os links são confiáveis e tem a garantia de que você vai receber o produto que você vai comprar, beleza? Não tem fraude, não tem farsa, nem coisa assim, beleza? Beleza pessoal? Então é isso aí, vai deixando seu like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder uma novidade, e me seguindo no Instagram, arroba Luizoconsumidor, beleza pessoal? Não se esqueça do nosso grupo do WhatsApp, link na descrição das nossas lives aí no canal, beleza pessoal? Então bora pro vídeo? E bom, pra começar pessoal, vamos falar sobre televisões, vamos falar sobre imagem dos seus games. Assim como eu acredito que vocês tenham aqui grandes videogames na sua coleção. E infelizmente, ainda é realidade do brasileiro ter TVs como a TV de tubo dentro de casa. Na realidade do brasileiro, isso ainda é normal. Mas nem todas as casas tem TV de tubo. Hoje em dia as pessoas têm se adaptado mais às TVs mais modernas. E essas TVs modernas não possuem mais as famosas entradas de cabo composto, cabo componente, S-Video, muitos desse tipo. Então você vê vendendo por aí diversos cabos que prometem a conversão do composto para o HDMI. Do S-Video para o HDMI. Porém, eles não conseguem extrair uma imagem muito boa, já que essas televisões têm uma tecnologia atual. E essas imagens de games antigos ficam horrorosas, ficam embaçadas, entrelaçadas, borradas. O que tira o gosto de você jogar. Então muitas pessoas se adaptam às TVs de tubo, porém nem todo mundo tem espaço ou condições para comprar uma TV de tubo. A TV de tubo, ao mesmo tempo que existe espaço, também existe um certo dinheiro. Você pode dar sorte, assim como eu, e pagar 50 reais numa TVzinha de tubo para você jogar seu game retrô. Ou você pode se dar mal e encontrar TVs caras, né? As TVs que são consideradas melhores hoje em dia, que são as famosas Sony Trini, por exemplo. O pessoal mete a mão aí que é mais de 400 reais numa TV que vai ocupar metade do espaço da sua sala. Isso é, é uma TV gigantesca que exige espaço e dinheiro para você mantê-la, né? Então, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês uma primeira solução aqui de um item que vale muito a pena para a sua televisão atual e você conseguir conectar seus games antigos. E vamos aqui para a telinha. Para começar, nós estamos falando do RetroScaler 2X. Para quem não conhece, o RetroScaler 2X é um aparelho que permite você ligar cabos compostos, ou seja, os três cabos conhecidos, cabo S-vídeo e cabo componente. E com isso, eles conseguem converter para o HDMI. Bom, Luiz, mas existem vários cabos, mas existem vários aparelhinhos que fazem isso. Ok, mas estamos falando do RetroScaler 2X. E aí que vai o nome 2X? Ele pega a imagem do seu videogame antigo e ele duplica a imagem trazendo melhor definição nas suas TVs atuais. Ou seja, ele melhora a imagem. Ele não pega a imagem base e joga ele para a imagem HDMI. Ele pega a imagem e melhora a imagem para as TVs atuais. Ou seja, você consegue jogar o seu videogame numa TV com uma imagem boa. Seja ele um Super Nintendo, um Nintendinho, aos games um pouco mais atuais, tipo Playstation 2, GameCube da vida, Nintendo Wii, videogames que usam cabo componente, o próprio Nintendo Wii, Xbox clássico. Dá para você ter uma melhor imagem do seu videogame aqui com o RetroScaler 2X. E como vocês podem ver, ele é vendido de diversas formas diferentes, podendo acompanhar a fonte com várias entradas para determinada região. E aqui nas avaliações a gente consegue ver declarações de diversos brasileiros que comprou. Exatamente como descrição, excelente, qualidade, ótimo. Estou muito feliz. Recomendo a entrega super rápida aqui no Brasil e São Paulo. Como vocês podem ver, tem muita gente que tem medo de comprar na China porque falar que demora e etc. Não, vocês podem ver, um brasileiro comprou e ele recomendou dizendo que aqui é rápido. E sim, gente, pessoal, eu estou muito acostumado a comprar no AliExpress e realmente é barato. Lembrando, meus amigos, que qualquer dos itens que eu for mostrar aqui, na descrição deste vídeo vai estar o link para você adquirir, beleza? Bom, continuando a respeito de vídeo, vamos falar um pouquinho só sobre o GameCube em específico, tá? O GameCube tem uma saída proprietária dependendo do modelo que você for adquirir, né? Os modelos 001, eles têm a famosa saída digital. Essa saída digital, ela consegue puxar, por exemplo, um cabo componente em que você consegue extrair uma melhor imagem do GameCube. Então, digamos que no Retroscaler você consegue puxar uma imagem no S-Video em duas vezes, ou seja, a imagem fica bonita. Porém, utilizando a saída serial do GameCube fica melhor ainda. Porém, um cabo componente original de GameCube custa o dobro desse videogame aqui. É um item mega raro, caríssimo, o pessoal vende a milhão. Então, sabendo disso, os desenvolvedores criaram um cabo específico para ele, para que você possa utilizar ele na saída GDMI. Aqui na telinha vocês podem ver o cabo que nós temos, né? Da marca BitFultz, que é uma marca muito conhecida e elogiada no cenário retro-gamer. Isso eu te garanto, muitos devem conhecer essa marca aqui e nem devem comprar no AliExpress, né? E nós temos aqui esse cabo, ó. Como vocês podem ver, ele tem um poder de conectividade tranquilo, né? Você consegue ver na tela do seu GameCube todas as configurações que você quiser fazer. Você vê que ele também preza na segurança, então você consegue encaixar o cabo no seu GameCube. Ele vai sair um HDMI e junto disso ele vem com uma travinha embaixo para poder segurar o adaptador e não ter risco de amassar nem cortar as trilhas lá de dentro. Então, ele tem toda uma segurança, né, pessoal? Como vocês podem ver, ó, tem mais configurações que vocês podem fazer. E nele também acompanha um controlinho em que você pode, à distância, fazer as configurações lá sentado na sua cadeira com todo o conforto e tranquilidade. Então, vocês podem ver, ó, que acompanha nele, vem um cabo HDMI, vem um controle, vem um adaptador que você encaixa e ele consegue extrair o 480p do seu GameCube. Ou seja, vai extrair uma qualidade muito top e muito maneira, né? E aqui nas avaliações você consegue ver, ó, declaração de brasileiro que fez a aquisição. Olha só como vem bem organizado, bonitinho, com adaptador, bem legal, bem chique, ó. Excelentes e simples upscaler. Ainda vem com um suporte para apoiar o adaptador enquanto estiver em uso. Olha só que coisa linda. Olha só que material bonito, bem feito, bem trabalhado. Então, vale muito a pena para você que é dono de GameCube e quer tirar a melhor imagem possível do seu videogame, beleza? Agora, pessoal, vamos falar sobre cartuchos de games antigos. Eu acredito que muitas pessoas que têm videogames antigos ou que teve na infância morrem de vontade de colecionar esses maravilhosos cartuchos aqui. Porém, infelizmente, como muitos conhecem o mercado retrô, sabem que isso aqui é caríssimo. E sim, você ainda assim pode colecionar, embora o preço esteja caro, se você souber procurar bons descontos, bons precinhos. Ou manda essa guerra aí e você vê o quanto está sendo o resultado, né? E a melhor solução para você que quer jogar seus games antigos e a melhor opção que existe para você continuar jogando seus games antigos são os famosos cartuchos Everdrive. Com os cartuchos Everdrive, é possível que você jogue praticamente 99% da biblioteca do seu videogame preferido. E existem cartuchos de várias marcas, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Para começar, temos aqui o Super 64, que ele é o Everdrive de Nintendo 64. Então, você consegue jogar praticamente todos os jogos de Nintendo 64 aqui nele, na sua biblioteca. Ele vai acompanhar um cartãozinho SD com todos os jogos e você consegue colocar jogos hack rooms, você consegue colocar jogos traduzidos, para você conseguir jogar, inclusive, por exemplo, em português no seu videogame, no seu Nintendo 64 original. Então, isso é loucura, isso é muito maneiro. E você vê que o preço, ele se assemelha muito a um preço de um jogo original, né? Dependendo do seu jogo. Eu tenho esse daqui, que é o Super 801. Temos aqui, olha, o valorzinho de R$153, que é um cartucho que você... Por exemplo, o Mario Kart da vida custa mais ou menos esse preço aí. Então, com esse cartucho, você consegue jogar quase que toda... Eita! Você consegue jogar quase que toda a biblioteca do Super Nintendo, tá? Esse cartucho em si aqui, ele não funciona jogos de chip especial. Jogos como Super Mario Kart, jogos como Yoshi Island. E existem cartuchos Everdrives que vão rodar jogos com chip especial. Porém, eles custam muito mais do que esse aqui. Por exemplo, um cartucho que rode chip especial no seu Everdrive, ele vai custar, em média, uns R$500. Então, esse daqui, com R$153, você consegue jogar toda a biblioteca aqui. Já que a maioria dos jogos de Super Nintendo não tem chip especial, você consegue ter esse benefício de jogar 90% do catálogo aí, até mais, só de jogos do Super Nintendo. Fora os jogos traduzidos em português, que você consegue jogar também. E também, hack rooms especiais que também funcionam no Super Nintendo. Então, ele também tem essa compatibilidade muito top com essas rooms especiais e rooms traduzidos. E é claro que eu não vou esquecer de falar do de Mega Drive. Esse aqui é o cartucho de Mega Drive e consegue também rodar praticamente toda a sua biblioteca de jogos do Mega Drive, incluindo jogos hack room, jogos traduzidos em português. E também, pessoal, esse cartuchinho Everdrive de Mega Drive, você consegue jogar jogos de Master System no Mega Drive. Tanto que, em cima da fita, tem um botãozinho que você consegue clicar para pausar o jogo. Então, tem, sim, toda a funcionalidade que você consegue jogar tanto os jogos antigos de Master System quanto os atuais de Mega Drive no seu Mega Drive, dependente do modelo que tiver, né? Então, você vê que o precinho é bem baixo. Você consegue jogar praticamente toda a biblioteca. Eu mesmo tenho esse cartucho aqui. E eu paguei um precinho muito mais abaixo do que esse, numa promoção que estava aí há muito tempo atrás. Todos esses itens têm vídeo no canal, que eu já fiz aí um reviewzinho maneiro para vocês, beleza? Inclusive, tem esse Everdrive aqui de Game Boy Color, que vai ter toda a biblioteca de Game Boy e Game Boy Color. Você vai conseguir jogar no seu Game Boy Color tranquilamente. Eu tenho até vontade de ter esse cartucho, só que eu ainda não comprei ele. Eu vou comprar para o meu Game Boy no futuro, tá? E como eu falei antes, ele vai rodar jogos de Game Boy, Game Boy Color, jogos traduzidos e hack rooms também. Você vai conseguir ter todo esse poder da biblioteca do Game Boy Color num cartucho só utilizando um cartão SD, beleza? Então, para você aí que às vezes está querendo colecionar os jogos, mas não tem condição de ter todos, você pode ter um Everdrivezinho para ir jogando os jogos, enquanto você ainda não compra eles. Eu mesmo aqui tenho diversos cartuchos originais, mas que os que eu não tenho ainda, eu jogo no Everdrive do meu console original, o que traz uma experiência. Para quem é purista, para quem gosta de colecionar, sabe do que eu estou falando, né? A respeito de jogar nos videogames originais, beleza? Agora vamos falar sobre videogame, né? E nesse caso, vamos começar falando sobre o Nintendo 64. Eu acredito que muitos de vocês devem ser fãs de Nintendo 64. E se você é fã de Nintendo 64, você deve ser apaixonado pela famosa série Sabores. Imagina você ter aquela coleção linda, cheia de videogames coloridinhos e translúcidos de várias cores diferentes, né? Porém, quando você vai no mercado retrô comprar um Nintendo 64 série Sabores, ele está custando um rim, né? Já não é muito barato você encontrar um Nintendo 64, até quando você vai encontrar e dá uma série Sabores, os caras quer quase mil reais em um. E até muito mais que mil reais. Então, sabendo disso, no AliExpress é possível que você adquira, pessoal, o sua carcaça da série Sabores. Olha só as determinadas cores que nós temos. Temos aqui o uva, temos aqui o que poderia ser o kiwi, por exemplo, temos a cor preta. Não, no caso, temos o jabuticaba e diversas outras cores, né? Que chegaram aí com o tempo. Ainda é novo isso aqui, chegou e tem poucos meses, tá, pessoal? Isso aqui ainda não se popularizou e eu estou trazendo aqui para vocês de forma de alerta, tá? E isso aqui vai se popularizar e vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem comprar um Nintendo 64 Sabores por aí, porque eles podem muito facilmente vender com essas carcaças e prometer ser um Nintendo 64 Sabores original, sendo que não é. Então, tome muito cuidado, porque agora está vendendo. E você pode ter o seu. Então, se você tem um Nintendo 64 cinzão, igual o meu aqui, você consegue comprar a carcaça que você quiser. Eu mesmo sou apaixonado pelo Nintendo 64 Uva e eu sou doido para ter esse Nintendo 64 na minha coleção, né? E as milhares de avaliações só comprovam a qualidade das carcaças. Olha só que coisa mais linda, mano. Olha que coisa linda, linda demais, cara. Olha só que maravilhosidade. É claro que tem até brasileiro que já adquiriu a carcaça. Essa aqui pegou a translúcia da normal, mas eu mesmo queria tanta uva, por exemplo. Olha só esse azul como é lindo, cara. Vale muito a pena para você que quer ter o Nintendo 64 Sabores. Bom, mas é claro que nem tudo nessa vida é só o Nintendo 64, né? Vamos falar também de outras carcaças que nós temos disponíveis, como, por exemplo, a de PSP. Eu tenho esse PSP 3000 aqui, que ele tem a carcaça da edição especial, da edição especial Gold of War Ghost of Sparta, né? Então nós temos aqui, por exemplo, todas as linhas de carcaça que você pode estar adquirindo no AliExpress para você deixar o seu PSP 3000 da mesma forma. Luiz, meu PSP não é o 3000, meu é o 2000. Tem também no AliExpress, é só você digitar ali carcaça PSP 2000, vai ter uma pancada de carcaça diferente. E esse link aqui em específico, ele vai mostrar para vocês as carcaças mais de edição especial. Olha só essa carcaça da Hello Kitty, que coisa mais bonitinha para quem curte. Olha só essa daqui. Temos essa aqui, se não me engano, que é do futebol, Winning Eleven. Temos essa aqui, camufladona. Temos várias carcaças, olha só essas translúcidas que fizeram muito sucesso ao tempo atrás. Então vale muitíssimo a pena. Olha só a minha carcaça do Gold of War Ghost of Sparta. Então você consegue ter o seu tão sonhado PSP com a carcaça que você desejar. Às vezes você compra aquele PSP usado por 100, 200 reais, ele está todo surrado aqui atrás, o que é muito comum, já que as pessoas, na época, deixavam arranhar, né? Já que a gente deixava na superfície de baixo, então arranhava a traseira toda. É possível você deixar mais uma vez seu PSP lindão. E tem vídeo no canal ensinando a instalar essa carcaça aqui do AliExpress, beleza? Vou ver se eu deixo aí na descrição para vocês e aqui também no card. E é claro que Game Boy Color não está de fora. Como eu mostrei para vocês anteriormente, esse aqui é meu Game Boy Color com a carcaça da edição do Pokémon Pikachu, né pessoal? Da edição do Pikachu. E aqui é possível você comprar toda a sua carcaça linda da forma que você quiser. Esse link aqui, em específico, não vai ter esse aqui do Pikachu, mas eu paguei 50 reais nessa carcaça aqui que eu me lembro. É bem barato, gente. Olha para vocês terem noção. Mas esse link aqui em si, ele só tem esse preço porque nele também acompanha o kit de tela IPS para você ter aquela tela linda e maravilhosa no seu Game Boy. Então está um precinho muito baixo. Eu cansei de ver o AliExpress vender por 250, 300 reais só essa telinha. Esse rapaz está vendendo a telinha, está vendendo os kits de chave para você abrir seu Game Boy incluindo a carcaça. Então é um kit só por 220 reais. Está muito barato. Quem pesquisa aí tela IPS para o Game Boy Color sabe que 200 reais, 300 reais é só a tela. Por incrível que pareça. Agora está sendo possível você comprar todo o kit com a cor que você quiser. Olha só esse transparente aqui que limita uma edição especial que eu esqueci o nome. Tem também aqui, olha só, para quem gosta do Atomic Purple. O meu antigamente era o Atomic Purple. Eu tenho a carcaça original dele aqui. Então vocês conseguem ver como você pode deixar customizado o seu Game Boy Color da forma que você quiser e com aquela tela linda, brilhosa de IPS. E para finalizar, olha só, não tem aqui em casa mas é possível você ter o famoso Sega Saturn de uma cor translúcida. Aqui no fundo tem a famosa transparente, a Skeleton, só que não está sendo mais vendida, acabou as unidades porque o Skeleton ficou muito famoso e deve ter muita gente fazendo o Skeleton e metendo a mão. Mas você pode conseguir por 593 uma carcaça translúcida roxa ou vermelha, por exemplo, do Sega Saturno. Olha só que carcaça mais linda, cara. Olha só isso aqui, essa aqui é muito bonita, mano. Isso aqui, olha só, para poucos mesmo. Até a parte de baixo ela é translúcida, você pode deixar ali na cor que você desejar, se você é apaixonado pelo seu Sega Saturno, ele está bem surradinho, só na hora de dar aquela customização, deixar ele chique, né? Está aí, sua oportunidade está aqui, você pode estar comprando no AliExpress uma carcaça do Sega Saturno. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse vídeo aqui eu fiz com alguns índices que eu conheço, dá para fazer uma parte 2 sim desse vídeo, se vocês quiserem, dá o likezão aí para eu saber que vocês querem uma parte 2 de mais itens inusitados, é claro que alguns índices aqui muita gente conhece, mas eu fiz isso de forma proposital, porque eu estou guardando muito mais novidades para vídeos futuros, então se esse vídeo aqui der certo, tiver bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário, eu vou trazer uma parte 2 com itens mais inusitados ainda para você conseguir economizar com a sua coleção. Eu sei que tem muita gente que tem medo de comprar no AliExpress, mas pessoal, eu tenho experiência com isso, já com sede de comprar, toda vez que eu compro um item e trago o review no canal, o link que eu compartilho para a pessoa comprar é o link do AliExpress, porque eu não compartilharia um link que não fosse confiável, que não valesse a pena. Então se você tem medo, pode ficar tranquilo, todos os itens aqui é possível você comprar sem ser taxado, então se você quiser uma parte 2, dá o likezão, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade aqui no canal, sem esquecer de ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais aí, beleza pessoal? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!